Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, melhor dizendo, nesta semana inteira, comemoramos a ressurreição do Senhor, é a oitava de Páscoa. Cristo ressuscitou, mas qual a diferença entre a ressurreição que nós, católicos, professamos e a reencarnação que os espíritas professam? A diferença é grande, e vamos tentar esclarecer aqui, para não ficar a menor dúvida. A ressurreição é o retorno à vida, no mesmo corpo que morreu. Assim, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A filha de Jairo, Lázaro, eles haviam morrido, a alma havia se separado do corpo, Jesus fez com que aquele corpo inanimado voltasse à vida, mesma alma no mesmo corpo. Mas a maior ressurreição de Jesus foi a dele mesmo. Por isso, meu pai me ama, porque eu entrego a minha vida, para depois retomá-la. Ele já previu que ele iria morrer, depois de sofrer muito, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele voltaria à vida com o mesmo corpo que ele havia vivido antes. Isso é fundamental. A ressurreição é um retorno à vida, em que o espírito se une à mesma matéria com que havia vivido anteriormente. A ressurreição é uma doutrina cheia de esperança. Por quê? A sentença de morte sobre Adão foi Tu és pó, e ao pó há de tornar. E a sentença de vida de Jesus, o novo Adão, é que nós ressuscitaremos com ele no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Tem é um verbo no presente. E eu o ressuscitarei no último dia. O verbo agora está no futuro. Por isso nós cantamos E quando amanhecer Perdoem-me minha voz que não está das melhores hoje O dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Se hoje nós cremos Na presença real de Jesus Sob as aparências do pão e do vinho No futuro Nós ressuscitaremos Quem come a minha carne e bebe meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Esta doutrina é cheia de esperança De fato, a gente vê que o nosso corpo Embora vá se desgastando Ele está destinado a um fim glorioso Esta doutrina valoriza de verdade o corpo humano Por causa da doutrina da ressurreição Que nós acreditamos que o nosso corpo mortal, doente Um dia vai se unir a uma alma espiritual A mesma que nós temos E vai gozar de uma glória semelhante A de Jesus ressuscitado A gente deixa de considerar este corpo Um simples conjunto de células, tecidos, órgãos e funções Nosso corpo vale mais do que isso Nosso corpo foi comprado por um alto preço Diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios Que foi o sangue de Cristo Vós não pertenceis a vós mesmos? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ter o Espírito Santo como hóspede E nós sermos templo dele Ter o sangue de Cristo como preço pelo qual somos comprados Faço com que o nosso corpo precise ser valorizado Não é que o corpo seja valorizado no sentido de ser considerado mais importante do que a alma Porque ele não é E toda a importância que o corpo tem provém da alma que está unida a ele Mas porque o nosso corpo vale tanto Porque este corpo um dia vai ressuscitar Porque este corpo custou o sangue de Cristo Porque este corpo é templo do Espírito Santo Eu não vou entregá-lo à prostituição Eu posso até doar sangue Mas nunca posso vender sangue Eu posso doar algum órgão Sem o qual eu possa ainda viver em vida Por exemplo, um rim Mas eu não posso vender um rim Eu posso doar córneas Mas não posso vendê-la O corpo é parte da pessoa Vender uma parte do corpo Seria fazer comércio com a pessoa Eu não posso fazer isso O corpo, justamente por causa da alma A qual ele está unido substancialmente Ele forma um composto Que é imagem e semelhança de Deus Quando na minha tese de doutorado Sobre a dignidade de pessoa do embrião humano Eu fui pesquisar o que é que fazia o embrião ser pessoa A resposta foi A presença de uma alma racional Uma alma espiritual Intrinsecamente independente da matéria Uma alma que é capaz de querer e conhecer De entender com o conhecimento intelectual Que penetra a essência E de querer livremente com a sua vontade Como o embrião tem esta alma Desde o momento da fecundação Quando os gametas perdem a sua individualidade E se tornam um novo indivíduo É a partir daí que começa a dignidade de pessoa Do embrião humano Daquele momento em diante Matá-lo é cometer um homicídio É atentar contra o quinto mandamento Não matarás Mas vamos voltar a falar sobre a ressurreição A ressurreição era uma doutrina De tal modo cristã E tipicamente cristã Que ela fazia estremecer o mundo grego Para os gregos De um modo geral O corpo valia muito pouco O corpo era um cárcere Em que a alma estava aprisionada A morte serviria Para libertar a alma desse cárcere E a ressurreição seria o que? Seria a alma já libertada Voltar a entrar nesse cárcere Para os gregos Isto era absurdo Isto nós vemos por exemplo No capítulo 17 Dos atos dos apóstolos Pedro está fazendo um grande discurso Aos habitantes de Atenas Os atenienses Começa falando da teologia natural Fala dos poetas e pensadores gregos Fala sobre o governo de Deus Sobre as criaturas Fala sobre Deus Que sem levar em conta Os tempos da ignorância Pede agora a conversão E fala Que ele designou alguém Que irá julgar Os vivos e os mortos E este alguém tem autoridade Porque ele o ressuscitou dos mortos Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos Alguns começavam a zombar Outros diziam A respeito disso Vamos ouvir-te outra vez Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles O fracasso da pregação de Paulo Foi quase completo No Areópago de Atenas Alguns homens porém Aderiram a ele e abraçaram a fé Entre esses Achava-se Dionísio O Areopagita Bem como uma mulher De nome Dâmaris E ainda outros com ele O que foi que São Paulo fez aqui Que escandalizou os gregos Falar da ressurreição Para falar da ressurreição Você tem que valorizar esse corpo Esse corpo é tão difícil de carregar Este corpo tantas vezes Nos oferece ocasiões de pecado Tudo isso é verdade Mas o corpo é bom O corpo é bom Porque foi criado por um Deus bom E quando o homem Redimido por Cristo Levar esta regeneração ao seu cume Ao seu máximo Então não apenas a alma estará vendo a Deus face a face Mas o corpo vai participar da glória da alma Será um corpo como o de Jesus ressuscitado Esse corpo podia atravessar as paredes Ele atravessou as paredes do cenáculo Quando os apóstolos estavam reunidos com medo dos judeus a portas fechadas Apresentou-se diante deles e disse A paz seja convosco E como eles não conseguissem entender ou acreditar Ele mostrou-lhes as mãos Mostrou-lhes o lado A paz seja convosco Apalpai-me Um espírito não tem carne e osso Como vós vejas que eu tenho Tendes algo para comer? Jesus quis de todos os modos provar Que ele era ainda Homem Composto de alma e corpo E um corpo material Mas Além de ser um corpo material Era um corpo com propriedades especiais Uma delas era Atravessar a matéria Outra é possuir um clarão Um brilho Outra É poder deslocar-se Sem gastar energias Outra É não precisar alimentar-se Ele até podia comer Mas não precisava Os corpos gloriosos Não vão precisar também reproduzir-se Porque a reprodução ocorre agora Porque existe a morte Quando houver a ressurreição Nem os maridos Se casarão Nem as mulheres serão dadas em casamento Porque todos serão como anjos Na presença de Deus A ressurreição é algo original E que eu saiba Não existe em nenhum outro povo Fora do hebreu Esta doutrina Nós encontramos No povo hebraico A doutrina da ressurreição Recentemente Ela aparece Nos livros dos macabeus Naquelas lutas santas Pela lei de Deus Em que os Os mártires Morrem Sabendo que aqueles Corpos que estão sendo Torturados Voltarão à vida Com a sua mesma alma Haverá a ressurreição Para a vida Os sete filhos Macabeus Sete irmãos Macabeus Filhos de uma mesma mãe Vão morrendo Um após outro Manifestando a sua fé Na ressurreição Fala-se também Da fé na ressurreição Do grande Judas Macabeu Que manda oferecer Um sacrifício Pelos mortos Que morreram Piedosamente Em batalha Mas que conservavam Algumas penas temporais De pecados Serem expiados E o livro diz Segundo Macabeus 12 Ele fez isso Porque acreditava Na ressurreição Porque se não acreditasse Teria sido vão e supérfluo Rezar pelos mortos Mas se ele fez Um sacrifício Em favor dos mortos É porque ele considerava Como certa A doutrina da ressurreição Eis porque É bom e piedoso Rezar pelos mortos Afim de que eles sejam livres Dos seus pecados Segundo Macabeus Verso capítulo 12 Confiram isso Depois com mais calma Tá? A doutrina da ressurreição Aparece também No livro de Daniel Daniel capítulo 12 Versículos 2 Alguns dos que dormem Do pó da terra Ressuscitarão Para a vida Ou para a glória E outros Ressuscitarão Para a ignomínia Para a vergonha eterna Mas Fora o povo hebreu Que é privilegiado Porque foi o povo Que Deus escolheu Para dar a verdade E não deixar misturá-la Com o erro E para daquele povo Nascer o Cristo Os outros povos Se perderam muito Em imaginações Confusões E uma das doutrinas Mais antigas E mais erradas É a da reencarnação Disse que a doutrina Da ressurreição Nos enche de esperança Porque ele vive Eu posso crer No amanhã É esperança? A doutrina da reencarnação Nos enche de desesperança Se eu fosse obrigado A acreditar Na reencarnação Eu acharia Que esta vida aqui Como dizia Dom Manuel Pestana Filho É uma piada De muito mau gosto O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei O que eu estou fazendo Não sei nem o que eu era Nem o que eu serei Porque segundo A doutrina espírita Eu sou uma alma Que se serve De corpos diferentes Em sucessivas Encarnações Como é que é isso? Segundo a doutrina espírita No passado Esta alma Que agora pertence A este corpo Pode ter animado O corpo De um personagem Histórico Diferente Por exemplo Hitler Por exemplo Pedro Álvaro Cabral Por exemplo Qualquer outra Outra pessoa Inclusive De sexo Diferente Mas Além disso Os espíritas Costumam Estender Esta sua Doutrina De reencarnação Até os animais Ou vegetais O que deixa A nossa cabeça Doida E depois que eu morrer Eu vou me encarnar Em qual corpo? Eu não sei Nem os Espíritas Sabem Mas eu vou encarnar Num corpo De uma pessoa Boa ou má Não existe Nada que possa Dizer Dar a resposta Para isso Porque Para o espiritismo Nós Não fomos Remidos Pelo sangue De Cristo Não fomos Reconciliados Com o Pai Nossos pecados Nossos pecados Não foram Perdoados O que Cristo Foi Foi um espírito Excelente Que se encarnou De maneira maravilhosa E nos deu um exemplo De filantropia De fazer coisas boas Mas ele não é Deus E Como ele não Nos resgatou Do pecado Pelo seu sangue Ele não nos oferece Esperança A reencarnação A semelha-se A uma roda gigante Sem fim Você está andando Nela E não sabe Quando que ela vai parar Mas ainda que ela parasse Ela pararia onde? Não seria no céu Nem na terra É só dentro Daquele círculo Pela doutrina Da reencarnação Você não tem Um 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 fim Em que você vai esperar As coisas Ficam muito tristes Monótonas Desesperadoras Você pensar Que a sua alma Que hoje Está governando Tão bem O seu corpo Num dia seguinte No momento Em que você morrer Ela vai se unir A um corpo Que você desconhece Para formar Uma outra pessoa Mas isso Destrói a unidade Do ser humano E pensar Que você No passado Se uniu A um outro corpo Que você desconhece Isso destrói A unidade Do ser humano A minha alma É só a minha Do meu corpo A sua alma De você Que está me ouvindo É só do seu corpo Cada alma É específica E própria Para o corpo Que ela anima E isso Quem disse Foi Aristóteles Corrigindo Seu mestre Platão Platão Acreditava Na reencarnação Ou Metempsicose Ou Transmigração Das almas Aristóteles Não Senhor Platão Você está errado Não se pode usar Da alma E do corpo Como de uma veste Que você tira E Coloca outra A alma É a forma Do corpo A alma Está de tal modo Ligada Ao corpo Por uma união Substancial Que os dois Formam Uma substância Única E você Não pode Dissolver O ser humano Separando A alma E corpo E depois Uni-lo Ao corpo De uma outra Pessoa Isso é Absurdo Dizia Aristóteles Aristóteles Corrigindo O seu mestre Platão Claro Que a doutrina Da ressurreição É genuinamente Cristã E é uma doutrina De esperança Uma doutrina De alegria Mas a doutrina Da reencarnação Ela é tediosa Ela não diz Nada De alegre No sentido Próprio Da palavra Vejamos Os espíritas Costumam dizer Que a bíblia Admite A doutrina Da reencarnação Em Mateus 17 Por que? Ao descerem do monte Mateus 17 9 Do monte Tabor Onde Jesus Havia se transfigurado Jesus ordenou-lhes Não contreis A ninguém Esta visão Até que o filho Do homem Ressuscitiu Os mortos Os discípulos Perguntaram-lhe Por que razão Os escribas Dizem que é preciso Que Elias Venha primeiro Respondeu-lhe Jesus Certamente Elias terá de vir Para restaurar tudo Eu vos digo Porém Que Elias Já veio Mas não O reconheceram Ao contrário Fizeram com ele Tudo quanto quiseram Assim também O filho do homem Irá sofrer Da parte deles Então os discípulos Entenderam Que se referia A João Batista Ou seja Quando Jesus Fala da vinda De Elias Ele fala Elias já veio E Jesus Estava se referindo A João Batista Então Elias Encarnou-se No corpo No corpo de João Batista De jeito nenhum João Batista É alguém que Veio com o espírito E o poder De Elias Com uma missão Bem parecida Elias é um profeta De fogo Que fazia Que fazia descer Fogo do céu Sobre o monte Carmelo Naquelas vítimas Preparadas Para o sacrifício Elias era o profeta Que Saindo da presença Dos profetas De Baal De Baal Foi para o deserto E recebeu Do anjo Pão e água Para andar Por 40 dias E 40 noites Até chegar Ao monte Oreb Onde ele Encontrou-se Com Deus Elias é um profeta Que veio Trazer O povo de Israel A sua pureza De fé No Deus Verdadeiro E João Batista Tem uma missão Semelhante Fazer com que O povo judeu Possa estar Preparado Para a vinda Do Messias A missão De ambos São semelhante Mas são duas Pessoas distintas Tanto é assim Que quando Perguntaram A João O Batista No capítulo 1 Versículo 21 De São João Perguntaram Para ele Quem és tu? Tu és o profeta? Tu és o Messias? Tu és Elias? Quando a pergunta Recai sobre Elias João 1 21 A resposta dele Diz É Não sou Vamos Vamos Achar E ler Com pausa Aqui João 1 21 Perguntaram-lhe Mas se você Sobre a sua Sobre a sua morte Sobre a sua morte Sua ressurreição Nesta passagemzinha Da carta aos hebreus Diz-se que o homem Morre uma só vez Vamos ver de novo Hebreus 9 27 E como é um fato E como é um fato Que os homens Devem morrer Uma só vez Depois do que Vem no julgamento Uma só vez Nós morremos E depois vem o juízo O juízo particular Do mesmo modo Cristo foi oferecido Uma vez por todas Para tirar os pecados Da multidão Ele aparecerá Uma segunda vez Com a exclusão Do pecado Aqueles que o esperam Para a salvação Segundo a Bíblia Portanto Quantas vezes Você morre Uma E depois Depois vem o julgamento Fica muito difícil Para não dizer Impossível Ser espírita E ser católico Ao mesmo tempo Não dá Claro que os espíritas Vão dizer para você Nós não somos Uma religião Nós somos Um modo Um novo Modo De pensar Nós temos Princípios Científicos Vamos começar A usar a palavra Complicadas Para dizer Que eles são Importantes Nós sabemos Da evolução Dos espíritos Nós sabemos Do que Da doutrina Que rege o universo Da reencarnação Vão falando 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 Mas são palavras vazias Porque não tem Nenhum respaldo Na Bíblia Absolutamente Nada Nem na tradição Nem no magistério Da igreja Quando a CNBB Se formou Lá pelos anos 50 Um dos cuidados Que os bispos tiveram Foram reunir-se Para combater O espiritismo Verifiquem isso CNBB Nos seus primórdios Eles notaram O Brasil está Cheio de espiritismo Vamos combater isso Porque isso é uma ameaça Grave A doutrina católica As pessoas morrem Os seus familiares Vão para a missa De corpo presente Ou de sétimo dia Terminou a missa Querem ir para uma Casa de sessão espírita Para tentar se comunicar Com o filho Ou com o irmão Que acabou de morrer Mas que é isso? É pressa Pressa de querer Conversar com aquele irmão De ter algum auxílio Imediato Que a igreja católica Não dá Nem pode dar Porque aquele irmão Ele está sendo julgado Por Deus E Deus não permite Essa conversa Dos mortos Com os vivos Que os espíritas Estão querendo fazer Os dois erros Principais Do espiritismo São A reencarnação E a evocação Dos mortos Lembremos Que o pecado De evocar mortos Foi cometido Pelo rei Saul Quando ele já estava Bem velho E desesperado Por causa De uma batalha Que ele iria sofrer No dia seguinte Ele se disfarçou Foi consultar Uma necromante Para tentar Falar com O profeta Samuel Que já havia morrido E ele foi castigado Pelo que fez O castigo Foi que no dia Seguinte A batalha Teve como Desfecho A sua morte Não devemos Brincar Com a invocação Dos mortos Nem com a Reencarnação Nem com Nada daquilo Que o espiritismo Ofereça Como sendo Coisa aparentemente Boa Porque não é A nossa esperança Na ressurreição Vale Por tudo isso De mentira Que nos é oferecido Mentira Ou erro A mentira Será feita Sabendo que é errada Nem sempre Os espíritas Falam com essa Intenção Eles acreditam Que é verdade E falam Sem saber Que aquilo é um erro Seja como for Devemos rejeitar Para a dogrina espírita Seria uma coisa Bem estranha Fazer uma Cerimônia fúnebre Ezequias Seria bem estranho Porque Para eles O corpo Vale tão pouco Que eu vou Celebrar o que Vou enterrar Os mortos Enterrar um corpo Que daqui a agora Já não tem mais Nenhum tipo De relação Com aquela alma Que daqui a pouco Vai se unir A uma outra alma Que eu não sei Isso é triste Gente Já pensaram nisso E você Quer deixar A fé católica Que se centra No fato histórico Da ressurreição De Cristo Para aderir A uma doutrina Criada pelos homens Cujo apoio É a imaginação De que Os que morrem Vão se reencarnar 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 De indefinidamente Numa roda Sem fim Você quer isso? Eu não quero Eu prefiro A verdade A qualquer mentira Mesmo que seja Bastante Sedutora Porque a verdade A verdade É que nos liberta A mentira Ela apenas Nos engana E nos Enreda Nos faz Prender Nas redes Mas ela não Nos liberta Por isso Feliz Páscoa Feliz passagem Da morte Para a vida Do pecado Para a graça Da liberdade Da escravidão Do Egito Para a liberdade Mas essa passagem Tem que ser Definitiva Devemos olhar Para o futuro Com esperança Mas também Com temor Eu serei Fiel Ao que recebi No dia do meu Batismo Permanecerei Fiel Aos votos Que eu fiz De renunciar A Satanás A todas As suas obras E a todas As suas seduções Eu serei Fiel Ao que eu Prometi De renunciar Ao homem velho Para viver Uma vida nova Com Cristo Tudo isso São coisas Que nós temos Que levar a sério Se formos De fato Mortos E ressuscitados Com Cristo Não podemos Mais olhar Para as coisas Terrestres Mas para as celestes Onde Cristo Está sentado À direita Do Pai Eu convidaria Você Que como eu Acredita Na ressurreição Acredita Na presença Real De Cristo Sob os Acidentes Do pão E do pinho Eu convidaria E na sua existência E na sua existência humana Ele nos resgatou Nos redimiu Nós que éramos escravos Nos tornamos filhos Que Jesus E Jesus se tornou O primogênito De uma multidão De irmãos E nós temos A Deus Por Pai Podemos Chamar a Deus De Pai Temos o céu Por herança E o nosso corpo Vale muito Nós cuidamos Dele Pela virtude Da castidade Nós não O entregamos As Devacidões Deste mundo Nós fazemos Guarda Vigilância Dos sentidos Para não Aviltarmos O nosso corpo Ao nível Das paixões Tudo isso Fazemos Por causa Da nossa esperança Na ressurreição Que coisa bonita Não é? Se o nosso corpo Não valesse nada Cristo Não teria tomado Um corpo Semelhante A no nosso Para si No seio A Virgem Maria Se o nosso corpo Não valesse nada Seria absurdo Adorar o corpo De Cristo Sobre o altar Em cada missa Que nós celebramos Por isso Ressurreição Está para Reencarnação Como O sim Está para o não Não tem nada a ver Esqueçam Se alguma Semelhança No início Da palavra A palavra Re Ressurreição Reencarnação A semelhança Termina aí O resto É totalmente Diferente Totalmente E se você quiser Ser fiel Ao cristianismo Esqueça A doutrina Reencarnacionista Onde ou quando Nasceu Essa ideia Essa ideia do espiritismo Não sei É uma ideia Muito louca E muito antiga Nós já Encontramos na Grécia Nas chamadas Religiões Dos mistérios Encontramos Por exemplo Em Platão Que era Reencarnacionista Mas também Pitágoras Infelizmente Um grande Matemático Acreditava Na reencarnação Acredito Que na Índia Também Ela tinha sido Muito antiga É uma ideia De já Que você morreu Vamos dar Uma segunda chance Não é Vamos fazer Com que a pessoa Que morreu Ela possa Reaparecer Numa existência Nova Nova Em que ela nem Se lembra Do seu passado Deve ter sido Alguma maneira Meio infantil De nos tornar Aparentemente Eternos Sabe-se Onde nasceu A história Da reencarnação Essa Essa Teve E está presente No meio Católico Bem Infelizmente Ela está Muita gente Até se gloria De ser espírita Sem deixar De ser católico Agora O motivo Disso No Brasil Acredito Seja As religiões De origem Afro Brasileira Não é Porque Os negros Que vieram Como escravos Para o Brasil Adoravam Deuses Diferentes Dos nossos Diferentes Do deus Verdadeiro Eram Chamados Orixás Eles fizeram Um sincretismo Religioso Entre os Deuses Da sua Religião Fetichista E os Santos Da igreja Católica A ideia De morrer E depois Viver Com a Com o corpo De outra pessoa Ela pode ter Vindo da Europa Com aquele Aquele homem Que não tinha Esse nome Mas adotrou Para si O nome De Allan Kardec E pode ter sido Misturada Mais uma vez Com As religiões De origem Africana Seja como for O Brasil Que teve tantos Negros E tantos Tantas Como se diz Tanto O sincretismo Religioso Isso se tornou Uma maneira fácil De penetração De religiões Falsas Entre elas O espiritismo Católico Pode ser Acreditar Participar De centro Espírita Resposta Não E se faz Peca Gravemente Contra a fé Contra o primeiro Mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas Não é Não é apenas Amar É crer É esperar Quando eu morrer Vou para um lugar Eterno Quando eu morrer Eu vou para o céu Ou para o inferno A minha alma Se eu morrer Em estado de graça E não tiver Penas a espiar Eu vou direto Para o céu Se eu tiver Penas a espiar Dos meus pecados Eu passo Pelo purgatório E vou para o céu Os lugares Eternos Após a morte São só dois Céu e inferno Céu e inferno Para a alma Porque o corpo Após a morte Fica Dissolvido Na terra Mas quando vier A ressurreição O nosso corpo Vai ressuscitar Vai ressuscitar Vai ressuscitar Seja para participar Da glória Da alma Se ela estiver No céu Seja para participar Da vergonha Da ignomínia Da alma Se ela estiver No inferno Será o homem Todo Corpo e alma Que vai para o céu E para o inferno No fim dos tempos O cristianismo É a única Doutrina Que trata o homem Todo Corpo e alma Sem desprezar Uma parte dele Sem dizer Que esta aqui Não presta O corpo Embora seja Inferior a alma Sem dúvida Ele é Depende da alma Para tudo Mas ele faz Parte da minha Pessoa Eu não posso Tratá-lo Como lixo Por isso Antigamente A igreja Proibia A cremação Dos cadáveres Porque a cremação Era feita Por mero Desprezo Ao cadáver Hoje A Proibição Ainda existe Se Você quiser Cremar O corpo De alguém Só por Desprezo Ao cadáver Se não for Por esse Desprezo A cremação É permitida Mas você tem Que explicar Veja como Nosso corpo Vale E como Nós não podemos Brincar Com ele O nosso corpo Tem a capacidade De procriar Como causa Instrumental De Deus Transmitir a vida O nosso corpo Tem a capacidade De sofrer E é bonito Isso Deus me deu Uma alma Com coração Para amar E um corpo Para sofrer E ao sofrer Eu posso Me unir a Cristo Pela salvação do mundo Pela redenção Da humanidade Este corpo Unido a esta alma Faz com que ela esteja Neste tempo Neste tempo De sucessões Em que um instante Sucede o outro Preparando-se para A eternidade Onde não haverá mais Possibilidade De adquirir méritos Mas tudo que nós Gozarmos No outro mundo Será fruto Daquilo que nós Fizermos Neste mundo Agora Muito bem Nós já tentamos Responder As principais Perguntas De quem já Falou Online Eu volto A dizer A vocês Que Tenham Grande apreço Pela plataforma Brighton www.brighton.com Que publica Vídeos Censurados Pelo Youtube Vocês podem Entrar No nosso Canal www.brighton.com .channels . Barra Provida E clicar Em Subscribe Nesta Plataforma Brighton Nós estamos Publicando De maneira Periódica Um curso De bioética Que foi Administrado Na faculdade Católica De Anápolis No segundo Semestre De 2018 Este curso Está sendo Postado Sobre a Forma De videoaulas Nós já estamos Na oitava Videoaula Ao todo São 26 E se você Quiser Pode assistir Este curso Na plataforma Brighton Nas outras Plataformas É muito difícil Você falar A verdade Porque se a sua Verdade Embora seja Verdade For Politicamente Incorreta A plataforma Censura E não Deixa você Falar Esta Plataforma Proerem Ela tem A pretensão De Respeitar A liberdade De expressão Coisa Cada vez Mais Difícil Nos tempos Modernos Mas eu me sinto Elogiado Quando um Vídeo Meu é Removido Na verdade Eu noto Como é que Essas pessoas Têm medo Do que eu Estou falando Porque O vídeo Se ele não Tivesse Nenhum Poder De influência Ele poderia Ser deixado Lá Mas se eles Removem Se eles Retiram É porque Eles percebem Estão percebendo Que eles Não são Inócuos A imagem Em movimento E com som Tem um poder Muito grande De penetração Dificilmente Você vê Uma censura De fotografias Ou Uma censura De textos Mas Censura De vídeo É Onipresente Todas as Plataformas Grandes Censuram Quando falam Coisas Que eles Não querem Que nós Falemos Tá bom Bem Para a gente Encerrar Volto a Pedir Orações E se possível A presença No dia 31 de Maio Que é o dia Em que com a Graça de Deus Eu completarei 30 anos De padre E a minha Mãe Na véspera Dia 30 De maio Vai completar 80 anos De nascida Se vocês Quiserem Dar esta Alegria Nós vamos Aqui Agradecer A Deus E eu Gostaria Muito Que as Irmãs Que já Fizeram Retiro Para a vida No ano Passado Ou que não Fizeram Mas tem Uma Sentem Um chamado Para a vocação Provida Que venham Aqui Participar Conosco Desta Alegria Quem sabe Esta participação Sirva para Reavivar Ou para Descobrir O chamado Para Poder Se unir A nós No trabalho Mais importante Da Terra Vocês Ouviram Dizer Que nós Havíamos sido Condenados Para pagar Uma quantia Grande Que já Estava em 400 mil Reais Naquela época Por causa De uma Criancinha Que não Foi Abortada Os pais Por terem Sido Obrigados A ver A criança Nascer A dar Um nome Para ela Geovânia A registrar No cartório A darem Sepultura Os pais Dizem Os promotores Deles Os advogados Ficaram De tal Modo Machucados Sofreram Um dano Moral Tão Grande De ver A sua Filhinha Geovana Ainda Viva E não Jogada Numa Lata De lixo Que eles Então Pediram Indenizações Por danos Morais O dinheiro É para Compensar O que eles Sofreram De não Terem Podido Matar Sua Filha O O pedido Dele Foi Deles Foi Rejeitado Em primeira E segunda Instância Mas Quando Chegou No STJ Uma ministra Resolveu mudar Reverter A decisão A decisão Agora É indefinitiva Eu estou Condenado Mas Eles não Têm nada Para tirar De mim Porque Vão tirar O que? Vão tirar Águas De pedra? Vão tirar Os livros? Livros Você não Pode penhorar São Empenhoráveis E fora Os livros Que mais Coisas Que eu Tenho Tenho Roupas Tenho Sapatos Tenho Escova De dentes Mas Tirar Dinheiro Daqui É muito Difícil Para não Ser Impossível Aí Os advogados Daquela Família Que não Poude Matar O seu Filho Por isso Ficou Muito Triste Estar Querendo Dinheiro Os advogados Disseram Olha O padre Ele deve Ter dinheiro Sim Quem sabe O padre Está fazendo Confusão Entre o patrimônio Dele E o patrimônio Do pró-vida Quem sabe Entre aquilo Que o padre Tem e Gasta E aquilo Que o Pró-vida Tem e Gasta Haja Uma confusão Grande De modo Que o padre Sob a Fachada Do pró-vida Está Vivendo As Expensas Daquela Instituição Então Eles Pediram Ao juiz Uma desconsideração Da personalidade Jurídica Para que o pró-vida Pudesse responder Também Pelas Pelas Minhas Dívidas Mas Aí Nós Já Estamos Com a Defesa Pronta Né Argumentamos Que Eu Sou um Associado O pró-vida Eu sou proibido De receber Qualquer Tipo De Bonificação Vantagem Gratificação Qualquer Coisa Porque Eu sou Membro Da Diretoria E Esta Proibição Vem Do Próprio Conselho Nacional De Assistência Social E Além Disso A Movimentação De Contas Bancárias Depende Não Só Da Minha Assinatura Mas Assinatura Do Presidente E Do Primeiro Tesoureiro Se O Juiz Decidir Conforme A Justiça Ele Vai Dar Ganho De Caos A Nós Mas Como Eu Já Vi Gente Durante Todos Esses Anos As Decisões Mais Estapafúrdias Mais Doidas E Menos Justas Eu Vi Eu Peço Orações De Vocês Não Peço Dinheiro Não É isso Não Pedindo Não E Se Vocês Me Derem Dinheiro Vai Para o Pro Vida Não Vai Para Mim São Coisas Diferentes Mas Eu Peço Orações Porque As Orações Tem Um Grande Poder Diante De Deus A A Oração Fervorosa Do Justo Tem Grande Poder E Nós Vamos Precisar Que As Nossas Mãozinhas Em Oração Cheguem Até O Céu Para Que Aqui Em Nós Seja Feita A Vontade Dele E Não A Vontade Dos Inimigos Dele Está Certo Muito Bem Eu Estou Esquecendo Alguma Coisa Vocês Que Estão Ouvindo Se Lembram De Alguma Coisa Que Eu Deveria Falar E Não Falei Então Vamos Encerrar Com A Benção Final O Senhor Esteja Convosco Pela Imposição De Minhas Mãos Sacerdotais Pela Invocação Na Minha Aventurada Sempre Virgem Maria De São José Seu Castíssimo Esposo De São Gonzaga De São Luís Maria Gros João Foz Santo Miguel São Gabriel São Rafael Todos os Anjos dos Santos Abençoe-vos Proteja-vos E guarde-vos Toda Abenção Da Terra Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Coração Imaculado De Maria Livrai-nos Da Maldição Do Aborto Pela Vossa Imaculada Conceição Amaria Purificai Meu Corpo E Santificai A Minha Alma Pai Amém Amém A CIDADE NO BRASIL